Bom dia, pessoal do canal. Tô acordado às 5 horas da manhã. Tá amanhecendo, que coisa linda. É tão belo. É tão bom acordar às 5 horas da manhã. Todo mundo fala, né? Nossa, é difícil e depois o seu corpo acostuma aí, você não vai querer outra vida. Já no primeiro dia eu já não quero outra vida. Eu já tô aqui já, que eu já tô agradecendo a vocês, a todas as pessoas, a tudo, tudo. Tô agradecendo a Deus. Por quê? Acordar às 5 horas da manhã, já no primeiro dia eu já tô vendo as vantagens. É muita vantagem. Acordar às 5 horas da manhã pra eu olhar, é vantagem atrás de vantagem. Eu tô com um monte de vantagem aqui atrás de mim. Tô esperando o cara agora terminar de fazer o café dela, porque eu já tomei o meu. O café. Mostra o seu café de milhões. Eu tô com o meu café, mas tem, ó, 25 gramas de proteína. Você precisa de carboidrato pra ter isso, sabe? Proteína. Preciso de proteína. Entendeu? Aí as pessoas falam, não, fica tranquilo. Você já vai acostumar já, já. Eu? Eu já acostumei. Eu acordei 5 horas da manhã porque ela me acordou e eu dou graças a Deus por isso. Eu dou graças a Deus por eu acordar 5 horas da manhã. Eu tô vendo as vantagens. Daqui a pouco eu vou descer. Enquanto eu dou isso. Ela tá fazendo café da... Isso aqui. Isso aqui não. Isso aqui meu corpo é dizendo aqui, volta pra cama. Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo? Você tá maluco. E eu tô... Não. Não, corpo. Isso é o melhor pra nós. Ele tá... Você pirou. Ele tá maluco, gente. Ai, eu tô assim. Ai, me perdoa, corpo. Mas... Ela tá acostumada. Ela tá acostumada. O cara tá terminando de fazer o café dela lá. Daqui a pouco a gente vai descer. Eu vou gravar o treino pra vocês. Olha. Muito obrigado pelos meus inscritos. Isso é por vocês. É por vocês. Isso aqui é por vocês. Só por vocês. Não é por mim. É por vocês. Próximo desafio. Só quem vai ser? Vai ser. Vamos ver se Vitor consegue acordar de 5 horas da tarde. Esse é o próximo desafio. Um beijo. Até daqui a pouco. É, amigos e amigas. Me ferrei. Estevão Ferreira. Ui, eu tô aqui malhando. E a gata tá ali, ó. E eu tô aqui. Toda vez que eu deito pra malhar, eu quero ficar. Bom, gente. Já terminou de malhar. Agora eu vou testar. Vou voltar a aprender a andar de patins. O negócio do meu patins não veio. O... O freio, eu não acredito. O bicho burro. Eu vou ver se São Paulo, cara. E aí eu falei pra minha mãe assim, ah, minha mãe, onde você tá? Eu falei, ah, tô aqui na... Ah, tô aqui na... 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 Fui... E aí eu... Pelo amor de Deus. Você lembra? Que cê ralou as costas todinha. Aí eu... Não, mãe. Eu lembro. Então... Que não me faça uma coisa dessa. Aí eu... mas eu vou me fazer, tá? Você me respeita. Eu sou um casado, tá? Me respeita. Tá, mamãe? Eu sou um casado, mamãe. Você só me respeita, tá bom, mamãe? Eu tomo minhas próprias decisões. Aí mamãe me me respeitou. Eu vou me fazer. Vou pegar o jeito, hein? Bom dia. Oi, Salação. Bom dia, é a Lúcia? Oi, oi, bom dia? É a Lúcia, ela vem falando o que? Tá, obrigada. Tá, tá bom. Me gostou de eles, ele se concentrou. Tá, obrigada. Tchau. Tadinho do... O fixe não entrava. O... O carbono investiu aqui dentro. Que isso, gente? Ele vai cair, rapaz. Você é pesado. Você é pesado. Me chamaram de pesado uma hora dessa pras pessoas. Tô gravando. Você tá gravando? Ó. Não, oi, pessoal. Oi, 47. Oi, bom dia. Vou começar a trabalhar. Trabalhar? Você vai tomar um café. Você vai papiar. Você vai fofocar. Que muita fofoca. Ih, calma aí. Tô subindo. Muito fofoca. Ó, aprendi. Tô aprendendo. Ó, você tem que levar um tom com isso. O que é isso? Ó. Gente... Mãe, amã... Tô com calma. Tô quase. Tô com calma. Ai. Tem mais a mania, né? Tem mais a mania, né? Tem mais a mania. Tem mais a mania, né? Tem mais a mania, né? Tem mais a mania, né? Tem mais a mania, tem mais a mania. Tem mais a mania, tem mais a mania. Por isso eu sou vencedor. Corpo final pra frente, bola pra trás. Corpo final pra frente, bola pra trás. Que seu segredo? Corpo final pra frente, bola pra trás. Cheguei. O que aconteceu? Acordei 5 horas da manhã. Fiz tudo que eu mostrei pra vocês. Depois eu almocei. Depois que aconteceu, tinha vídeo pra editar. Tinha tanta coisa pra fazer. E eu também caí no chão e dormi. Dormi o dia inteiro. Acordei agora 5 horas da tarde. Meta batida. Porque falei lá no início do vídeo, né? Agora o novo desafio vai ser o que? Fazer Vitor acordar 5 horas da tarde. O que aconteceu? Vitor acordou 5 horas da tarde. A gente tá aqui, ó. Produção de conteúdo. Daqui a pouco tem que sair. Muito obrigado por ter assistido a dia 15. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like. Compartilhe. Comente. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, não precisa falar nada. Que aí você não me deixa triste. Que eu sou muito emocionado. Tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.